A Polícia Civil de Birigui investiga a morte de uma recém-nascida na cidade. Os pais alegam que a criança não fez o teste para o diagnóstico do diabetes, que é obrigatório por lei. Quase um mês depois da morte, faltam respostas. As roupas da pequena Heloísa estão guardadas e vão ser doadas. Depois de quase um mês, o pai da recém-nascida quer respostas para tudo o que aconteceu. Depois de tomar a vacina, a enfermeira falou que ela ia passar mal, ter febre, ficar o dia meia moadinha, que era normal. Não era para me levar no pronto-socorro, porque ele ia falar que era culpa da vacina e mandou aplicar Tilenol BB, que para quem sabe é puro mel, é açúcar purinho. Eu queria muito saber por que ela morreu. Eu quero saber por que o quadro da glicemia dela estava alto. Eu quero saber por que não fizeram o teste antes de aplicar. Você pode ir na UBS-9 agora e levar o seu filho lá. Eles estão fazendo, mas depois que a minha filha morreu. Em 2015, a Câmara de Vereadores de Birigui aprovou a Lei Valentina. O nome e a lei surgiram depois que a menina, de apenas um ano, morreu com complicações de diabetes, há três anos. Desde então, para que a doença seja diagnosticada com rapidez, todas as unidades de saúde de Birigui são obrigadas a realizar o teste de glicemia em crianças com até seis anos de idade. Segundo o pai da Heloísa, a recém-nascida passou por atendimento em duas unidades de saúde de municipais em Birigui e, contrariando a lei, em nenhum dos locais a taxa de glicemia foi analisada, o que, de acordo com ele, poderia ter feito a diferença. Quem sabe, se tivesse feito o teste de glicemia, se tivesse visto que estava alto, poderia ter resultado em algo melhor. A Polícia Civil de Birigui registrou o caso como morte suspeita e abriu um inquérito. Nos próximos dias, o resultado do exame necroscópico da criança deve ficar pronto e ajudar nas investigações. Pelo menos um pouco de justiça. Mas eu não falo nem por mim, minha esposa, porque, para mim, para ela, a nossa neném não volta. Para que outras pessoas não passem por isso. A Prefeitura de Birigui disse que a Secretaria de Saúde faz o teste de diabetes nas crianças, que investiga o caso e aguarda o resultado do exame do Instituto Médico Legal.